Tem muita coisa do James Webb. Vamos passar aqui por 12 grandes descobertas dele em 2023. Então vai descendo aí que eu vou comentando rapidamente. Muito bem, então para ali, a primeira, ele descobriu esses jatos aí, esses jet streams na atmosfera de Júpiter. A atmosfera de Júpiter que ela é muito, muito complexa, tem muitas nuvens, tem muito vento e tudo mais. E o James Webb conseguiu descobrir esses jet streams equatoriais ali. Isso aí é um negócio muito interessante, porque nos diz muito sobre como é a atmosfera de Júpiter. Então uma grande descoberta aí do queridíssimo James Webb. Vai descendo aí. Uma outra aí muito legal, ele descobriu... Ah, então, essa aqui foi realmente que chamou muito a atenção. O James Webb, ele não descobriu... Prestem atenção, galera. Ele não descobriu o exoplaneta K218B. O James Webb, ele não é um grande descobridor de exoplanetas. Ele vai descobrir exoplanetas? Eventualmente vai. Só que não é a função dele. A função dele com relação a exoplanetas é pegar exoplanetas que já foram descobertos pelo Hubble, pela TESS, pela missão K2, que é esse caso aqui, e analisar a atmosfera desses exoplanetas. Então, a K218... Então, a K218... Pedrão falou aqui, ó, tudo bem, só mais pobre. Cara, ele mandou vários de 5 euros ontem à noite pra mim. Então, o K218Bzinho foi um exoplaneta descoberto pela missão K2. O que é a missão K2? Quando a missão Kepler deu problema, os pesquisadores foram lá e criaram uma nova missão usando a mesma sonda que virou a missão K2. O 18Bzinho é a K218, é a estrela, 18ª estrela da missão K2, e o Bzinho, que é o exoplaneta dessa estrela. O James Webb, estudando esse exoplaneta, descobriu coisas muito interessantes nele. Descobriu que ele é um mundo iceano. O que é um mundo iceano? É um mundo oceânico, ou seja, ele é repleto de água com uma atmosfera rica em hidrogênio. Beleza? E ele descobriu uma coisa, muitas coisas, né? Ele descobriu metano, dióxido de carbono e amônia. E esses gases, metano e dióxido de carbono, são gases que podem estar ali, digamos, relacionados com habitabilidade. Mas ele não pode ser habitável, dificilmente ele vai ser habitável, pelas características dele, que ele é um mundo iceano, que a gente chama. Então, mas isso aí foi uma descoberta, um anúncio do James Webb que chamou muito a atenção sobre o K2-18Bzinho. Então, isso aí marcou o ano de 2023. Desce aí. Muito bem. O James Webb também, ele, além de ele observar galáxias que estão muito distantes, planetas e tudo mais, ele observa pequenos objetos do Sistema Solar. E ele conseguiu descobrir um pequeno asteroide. Esse aí, lógico que isso é um desenho, logicamente, é uma impressão artística, não é a foto dele. Esse aí foi o menor objeto já descoberto. O James Webb conseguiu descobrir esse objeto, que tem o tamanho ali do Monumento de Washington, que eles falam, que está entre Marte e Júpiter. Então, está aí uma outra descoberta legal do James Webb. Vai descendo. Muito bem. Essa aí é a que deu aquele grandissíssimo problema. O James Webb encontrou, lá no início do universo, quando a gente imagina que as galáxias ainda não estão muito bem desenvolvidas, ele encontrou seis galáxias, que são essas aí, as seis galáxias que estão ali entre 500 e 100 de um bilhão de anos, as famosas seis galáxias, que desafiariam os modelos cosmológicos. Muito bem. Então, prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Muita atenção. Uma coisa é você olhar para isso aqui, que são imagens. Imagens na astronomia, a gente chama de fotometria. Fotometria. O telescópio vai lá e faz a foto. E existem técnicas que você analisa aquela imagem e chega na distância até a galáxia. Qual é o problema? O problema é que essa técnica de estimar distância, baseado na fotometria, ela não é muito precisa. Então, a primeira vez, quando chegaram as imagens dessas seis galáxias e só por fotometria elas foram analisadas, elas davam problemas para a cosmologia. Por quê? Pela fotometria, indicavam que eram galáxias muito antigas. Beleza? Ponto. Parágrafo. Passado um tempo, o James Webb observou as galáxias usando espectroscopia, que é fazendo o espectro da galáxia. Ah, Sérgio, por que ele não faz tudo de uma vez? Não sei, não sou eu que tomo conta do James Webb, não sou eu que escolho os trabalhos. Existe uma fila, existe uma maneira de você usar os instrumentos. Primeiro você pede de um jeito, depois você pede de outro. Fizeram a espectroscopia. Pela espectroscopia, a gente mede uma coisa chamada redshift, que é o quanto o espectro está desviado para o vermelho. Por essa medida de redshift, que é uma medida muito mais precisa do que a fotometria. Lembrando que a fotometria, ela não dá medida de distância. A gente estima a distância a partir de algumas contas que a gente faz daquela imagem. Pela espectroscopia, eu tenho a distância com exatidão. E quando fez isso, o que aconteceu? As galáxias não tinham aquela distância. Uma ou outra só. Só que, aquelas, uma ou outra, elas estavam dentro dos modelos, do que os modelos cosmológicos preveem para a galáxia. Nenhuma galáxia até hoje, descoberta pelo James Webb, fere o modelo cosmológico utilizado por todos nós. Nenhuma. Nenhuma, nem outra, nem nada. Zero. Zero galáxias. Se você pega e faz o modelo cosmológico atual, e pega as observações do James Webb, todas elas se encaixam no modelo cosmológico. O modelo cosmológico não é violado por nenhuma galáxia estudada pelo James Webb. Nenhuma. Tá? Ah, Sérgio, mas você fez um vídeo falando disso. Fiz, porque naquele momento, por fotometria, indicava isso. E depois eu fiz um vídeo falando da espectroscopia. Mas aí quem viu o outro vídeo? Ninguém, né? Mas o vídeo está lá. Eu fiz os dois. porque a minha intenção, a minha intenção é mostrar que a ciência é algo que vai evoluindo. Primeiro, o James Webb faz fotometria. Depois ele faz espectroscopia. Uma coisa melhora o resultado da outra. Esse que é o objetivo. Infelizmente, não é todo mundo que entende assim, mas está aí. Então, essas galáxias que muitos dizem que quebraram o Big Bang, quebrou o modelo do Big Bang, olha lá, o Big Bang não existe, olha lá, e os astrômatos estão malucos agora. E os astrofísicos agora não sabem mais o que fazer. Esquece isso, cara. Isso aí não existe, tá? Nenhuma galáxia descoberta pelo James Webb até agora fere ou viola o modelo cosmológico. Pode estar no limite? Pode. Mas todas estão ali dentro do modelo que a gente usa. Beleza? Isso foi questão de muito debate. Por quê? Porque foi apresentado isso aqui primeiro. E depois apresentada a espectroscopia. Mas o lance é que eles querem mostrar que existe uma evolução, cara, no conhecimento. Eles querem mostrar essa evolução no conhecimento. Então, prestem atenção nisso, tá? E outra coisa, mesmo que essas galáxias fossem tão distantes assim, você falar que essas bolotinhas vermelhas aqui é igual a Via Láctea, cara, não é. Tá? Não é. Ah, mas descobriram uma galáxia espiral quando o universo era muito novo. sim. Só que quão novo é? A gente tem várias medidas. Por exemplo, uma criança... Olha lá. Uma criança de dois anos e uma criança de dois meses. É a mesma coisa? Não é. Uma criança de dois anos, ela já tem características muito mais semelhantes ao que vai ser uma criança depois de cinco, de dez e tal? Tem. Uma criança de dois anos, basicamente, ela já anda. Um bebê de dois meses não anda. Uma criança de dois anos, ela, muitas vezes, já fala alguma coisa. Um bebê de dois meses não fala absolutamente nada. e os dois são novos? São novos. Se você falar que dois anos é novo ou é velho? Dois anos é novo também, mas não é dois meses. Então, no universo, no universo, os astrônomos, os cosmólogos, eles dividem da seguinte maneira. coisas até um bilhão de anos. Isso é uma medida. Coisas acima de um bilhão de anos é outra coisa. Ah, e a galáxia espiral? A galáxia espiral, ela está acima de um bilhão de anos. não fere, não viola o modelo cosmológico. Beleza? Entenderam? Então, está aí, explicado o lance das galáxias que criou toda essa confusão. Continua descendo aí, Cris? Então, aqui, né? O cara pôs até aqui, ó. Para falar que eu não estou mentindo, né? O Sérgio é desonesto, ele não fala tudo. Na legenda, está escrito ali, ó. Essas seis galáxias podem forçar os astrônomos a reescrever os livros de cosmologia. Não pode. Por quê? Porque depois vai ter a espectroscopia delas. Então, vai descendo aí. Ah, a taxa de expansão do universo. Então, o James Webb, ele está nessa luta aí para tentar corrigir, né? Ou para tentar estimar qual é a constante de Hubble. Qual é a taxa de expansão do universo. Então, está observando galáxias para isso. Essas galáxias estão próximas? 72 milhões de anos-luz. O que é isso? É longe pra caramba. Mas é perto em nível cosmológico. Uma outra coisa que essa galera não entende é de escala do universo. Beleza? Então, é isso aí. Pode ir descendo, Cris? Ah, isso aqui foi muito legal. O James Webb descobriu o buraco negro supermassivo mais antigo da história do universo. Aí, sim, nós temos uma coisa para discutir. Uma grande coisa... Uma grande coisa, uma grande dúvida que existe é como eu posso ter buraco negro supermassivo lá no início do universo. Quanto que é o início que eu estou falando? É mais de um bilhão de anos depois que o universo começou. Mas, tudo bem. Mesmo assim, é pouco tempo para eu ter um buraco negro supermassivo. Quais são as ideias? Duas ideias principais. Ou o buraco negro já nasce grande, a semente que dá origem para ele já é algo grande, ou ele passa por processos de fusão. São essas duas grandes ideias que se tem e o James Webb está tentando responder essa questão. Está bom? Vai descendo aí. Aí ele encontrou moléculas orgânicas complexas numa galáxia muito antiga também. Isso aí é uma outra grande coisa que o James Webb faz graças ao quê? A espectroscopia dele, que é muito poderosa. Pode ir descendo. Ele encontrou aqui a Mar Maisie Maisie. Essa aí é considerada hoje, hoje, ela é considerada a galáxia mais antiga do universo. Se não me engano, desce aí um pouquinho. Ela está a 390 milhões de anos depois do Big Bang. A galáxia mais antiga que a gente tinha, que era a GN-Z11, ela estava a 400 milhões de anos depois do Big Bang. Então, hoje, essa, esse blob, o cara até escreve ali, está vendo ali? The Blurry Orange Blob. Não tem estrutura nenhuma. Isso aí seria a galáxia mais antiga que a gente conhece hoje depois de análises de fotometria e espectroscopia, que eu já expliquei para vocês. Logo que o James Webb foi colocado em operação, cara, no meu canal está tudo registrado. Você vai lá e todo dia tinha um recorde. Hoje é a galáxia mais antiga, agora é a galáxia mais antiga, agora é a galáxia mais antiga. Era tudo fotometria. Quando começou a entrar a espectroscopia, várias dessas coisas caíram fora. Sobrou essa aí. Beleza? E ela está dentro do que o nosso modelo prevê. Pode ir. Aí que ele vai falar do buraco negro supermassivo mais distante. Beleza? 570 milhões de anos após o Big Bang. Isso aí realmente os astrônomos vão ter que explicar. Muito provavelmente a semente que formou já era grande. essa é uma galáxia fantasma que ele descobriu. Desce aí mais para ver se você tem as imagens dos planetas. Isso aqui que é a galáxia espiral que eu falei para vocês, que está lá no início do universo. Desce aí um pouquinho. Só para pegar aqui olha a diferença. O universo tinha 3.7 bilhões de anos, cara. Então, uma coisa é um universo com menos de um bilhão de anos. Outra coisa é um universo com 3.7 bilhões de anos. Ah, é um universo novo ainda? É um universo novo. Mas é o que eu falei para vocês. Você está comparando um bebezinho de um mês que não sabe falar, que não sabe comer, que só toma leite, que não sabe andar. Isso é um bebê de um mês com um bebê de dois anos. Os dois são bebês? Os dois são bebês. Só que o de dois anos já sabe andar, muitas vezes já sabe falar, já come comida sólida, já tem várias outras coisas que o bebezinho de um mês não tem. Então, uma coisa é eu falar de coisas que estão há menos de um bilhão de anos do início do universo. Outra coisa é eu falar de uma galáxia que está há 3.7 bilhões de anos. Então, isso as pessoas não conseguem entender, porque eles acham que o início do universo é tudo lá o iniciozinho, mas não é assim, cara. Não é assim. Desce mais aí. Beleza. Então, eles não colocaram aí as imagens muito legais de... Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi Urano, né, cara? Urano, que foi semana passada. O James Webb, cara, ele fez uma imagem muito, muito linda mesmo de Urano. Deixa eu colocar aqui, ó. Porque o James Webb, ele está estudando não só galáxias, não só exoplanetas, mas ele está estudando também os planetas do Sistema Solar. Então, abre aí, Cris. E essa imagem que foi publicada semana passada, semana passada, dia 18? É, né? Semana passada. É uma imagem muito legal de Urano. Olha só que coisa linda. Vai descendo aí? Então, está aí o Urano. Pode ir descendo. Aí, ó. Olha aí. Olha que imagem sensacional. Então, dá um aumento a mais aí. Dá um... Olha aqui. O que a gente vê nessa imagem? Os anéis de Urano. Lembrando que o Urano gira de frente para a gente. Ele não gira de lado. Ele gira de frente para a gente. Tá bom? Então, Urano. Os anéis de Urano, todos de frente para nós. Esses pontinhos aqui que são luas de Urano. E aqui, ó, no disco de Urano, a gente vê aqui brilhante a calota polar dele que está virada para a gente e tempestades na atmosfera de Urano. Então, essa imagem aqui do James Webb, cara, isso é uma imagem espetacular lá de Urano. Uma das imagens mais sensacionais de Urano que já foi feita até hoje. Beleza? Está aí, ó. Está aí. Então, acho que do James Webb é isso, cara. Tem muito mais coisa, né? Ele vai ficar, cara, o James Webb lança imagem todo dia, né? Então, Exoplaneta, ele fez aquele disco... Abre ali aquela primeira lá, aquele primeiro, segundo ícone lá. Isso, vai descendo aí. Essa aí é uma outra revista de astronomia, Sky Telescope. Toda revista agora está lançando a sua... Ah, tá, falta falar disso aqui, mas pode ir descendo. Isso aí eu falo já, já. Eclipse, já falei. Vamos lá, vou dar uma revisada aqui. James Webb, o início do universo, toda aquela confusão, pode ir descendo. Osíris Rex, pode ir descendo. Ah, tá, o Sol pode ir descendo. Poluição pode ir descendo. Vulcão e Vênus, já falei. A Lua, já falei. K2, 18. Ah, tá. Aqui, uma coisa legal que o James Webb fez, foi isso aqui, falando de exoplanetas, e ainda falando do James Webb, o James Webb estudou dois planetas do sistema trapístico. o trapístico 1B e o trapístico 1C. E sabe o que ele descobriu? Infelizmente, não tem atmosfera. Então, isso aí é triste. Sem atmosfera, o sistema trapístico era um sistema imaginado por nós, que seria um sistema cheio de vida. Não tem atmosfera nesses dois planetas aí. Desce mais um pouquinho. Não, tá, beleza. beleza. Então, é isso aí. Acho que do James Webb é isso, tá? É descoberta, cara. Se for no meu canal, toda semana tem pelo menos uns dois vídeos do James Webb. Tem coisa pra caramba, tá? E vai continuar. E vai continuar. continuar. Tá bom? Tchau. Tchau.